E chegando aí o silencioso, tudo tranquilo, a passagem é indirigível, decolhem sua marca. Bacana, né? O clipe abrindo então com a passagem a nossa área de voo, o nosso box de apresentações. Bacana, né? O clipe abrindo então com a passagem. Aquela corda é utilizada pela equipe de solo, que no momento de ancorar esse dirigível, eles utilizam então aquele cabo, os caras chegam e vão aproximando da torre, e a equipe de solo se agarra então naquele bigode lá. Bom dia! Se é bem-vindo, que abraça! Então tá aí, gente. O iShip, o dirigível, tocado por um motor, como vocês podem ver, e a bordo daquela cabine ali, o número de pessoas que eu acredito que vai próximo aí de seis ou sete pessoas, tá bom? Então tá aí a apresentação do modelo, esse dirigível é gigante, né, gente? E pode ser utilizado também para a apresentação de marcas importantes e empresas. E aí 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 Música Vamos acelerar o encontro, esse é o esquema da Academia da Força Aérea, enquanto as mãos estão fazendo imagem aí Música Vamos ver no rapel, manobra utilizada para salvamento e também nessa posição vertical Essa técnica adecida, essa é o papinho Música 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 As equipes do Sá também podem utilizar esse tipo de atividade, fazendo então a prática de ser Quem pode ser por essa forma? O militar é um especialista, por exemplo, na montagem de espelhos Para uma atividade que é especificamente militar O militar é um tipo de alguma coisa, por causa de uma administração e uma contribuição dele Num local ou num local que ele não pode ter um tipo de atividade Outra atividade, um pode ser por esse carro Primeiro que ele está tentado em dar atividade de Sá para executar salvamento Abertura reme Música 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 Força Aérea Brasileira! Águas que propõe o país! Um momento especial! Vamos, irmão! Bolsonaro! Aquele ali vai ser bom, né? O cara tem dois mil saltos daqui, ó! Vem saltar! Vamos aí, o pessoal pro WS Musil! Muito legal, olha só! Esse é o tom do Magalho, Felipe! Você tem coragem, irmão? Tem! Então vamos nós dois juntos! Dá a volta! O infinito amigo Felipe! O que é uma coisa que a gente vai precisar no dia, por mas é uma coisa contra o clube do Golden State, que é um dia que ele vai precisar! O Uber e o Uber e o Uber, um dia que ele vai precisar no dia, o Uber e o Uber e o Uber, um dia que ele vai precisar em um dia, o Uber é o Atlético-Leal! Obrigado. 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 Fala, amigo. Então tá, gente. Vou aplaudir a Barca. Os três, vou bater palmas. Estróis da aviação do Brasil. Personagens de pessoas que inscreveram com muito talento nas páginas da nossa aviação no show aéreo brasileiro. Daria um apoio. Pessoal. Vamos aplaudir, pessoal. Quero ouvir. Lembrando a vocês que vocês têm que beber água, gente. Vão tomar água. Tem vários pontos de água aí espalhados em um pátio pra vocês beberem, ok? Então chega lá e manda ver. Enche de água. É isso até lá. É isso. É, o texto é da discussão em Benedouro, inclusive, um abraço aí pro pessoal lá de Benedouro, os aeromodelistas já vêm os outros de Jundiaíno aqui, Sorocaba, Campinas, o pessoal de Tietê, ó, tem muita gente aqui, seja bem vindo à academia da Força Aérea Brasileira. Lembrar vocês todos dos pontos de água gratuitos, além dos pontos de grima, estão aí, estão à disposição de todos aí, vamos beber água, isso é importante. Bebeu água, ali vem o T25 na formatura de avante pra passagem. E a gente consegue ouvir o trabalho dos alas, né, pra acompanhar o líder, trabalhando os seus motores, das panetas, então uma mudança de velocidade, né, de ônibus, dá um som diferente também, e a gente consegue acompanhar. É o escadrão de ensino, o cadente que ensina a sua comunidade de voo, durante esse avião, o T25 Universal. Esse avião foi projetado, construído no Brasil, em Porto Catulho, pela Neiva, tá bom? E está aí a exposição, inclusive no pátio, pra vocês acompanharem, se apresentarem fotografia. E com a regência do Rio, nós temos então a chegada da banda de música, a banda sinfônica da comunidade da Força Aérea Brasileira. Vamos receber com um aplauso, a banda sinfônica mais antiga da Força Aérea Brasileira. Podem aplaudirem! A banda sinfônica mais antiga da Força Aérea Brasileira. A banda sinfônica mais antiga da Força Aérea Brasileira. A banda sinfônica mais antiga da Força Aérea Brasileira. A banda sinfônica mais antiga da Força Aérea Brasileira. A banda sinfônica mais antiga da Força Aérea Brasileira. A banda sinfônica mais antiga da Força Aérea Brasileira. A banda sinfônica mais antiga da Força Aérea Brasileira. A banda sinfônica mais antiga da Força Aérea Brasileira. A banda sinfônica mais antiga da Força Aérea Brasileira. A banda sinfônica mais antiga da Força Aérea Brasileira. Tchau, tchau. 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 A F-39 de Joaquim, mostrando a empresa sua capacidade e manobabilidade, a uma nave de defesa no Brasil, seriado em Nianápolis, criado em 11 de abril de 1979, operação de empresa aérea, a fim de garantir a soberania do espaço aéreo nacional, em especial na capital federal. Esse é o Jaguar! Esse avião tem a capacidade de carga útil de 7.2 toneladas, tem capacidade de manter uma curva com 9 g's, possui um alcance máximo de 4.000 ônibus, precisa somente de 500 metros de pista para executar o seu pouso. A Embraer envolvida no avião Peixeco é a base do projeto FX-2, onde esses aviões são... A capacidade de transporte de 32 mil libras, a capacidade e a saúde da massa, meio em vários equipamentos que nós temos na aviação civil do Brasil. Ali está o clipe! Ali está o clipe! 36 unidades desse avião foram adquiridas pela Força Aérea Brasileira. Show que pode, nivelou! Mantou uma neta, meu amigo, e agora o bicho vai pegar! Aí está ele! Abre aí! Olha o que sobe! Esse projeto tem uma troca de tecnologia entre a Suécia e o Brasil. A metrônia mobilizada nesse equipamento é realmente impressionante. Onde todos os aviões, em cenário de combate, no teatro de defesa, conversam entre si. E tem uma, colocando um piloto de aeronave em uma posição internacional muito bem-vindicada. E tem um instinto de monitorar muitas coisas a bordo de caça. É uma aeronave, como disse, em caça de quarta geração. Operando então, na defesa do Brasil, do nosso espaço aéreo. E um esquadrão! Que esquadrão é esse? É o Jaguar! Será que ele foi embora? Quem está vendo a ponta? Quem está vendo? Exercício! Quem está vendo o avião a ponta? Pela direita, para a passagem. Aí vem o Jaguar! Vai mostrando a sua capacidade de demanda, controle e a baixa tensão. E também no nariz, o canário. É realmente uma vela a máquina. O Tata Link, a modo de estipamento das aeronaves, trocam dados entre si, alimentando a consciência situacional do piloto em uma área de combate, sendo capaz de detectar as ameaças existentes na área para todas as aeronaves. É a nova geração de aviação de caça do Brasil, quarta geração, do F-3921. Então, vamos lá! E aí? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 COURSE A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Estão prontas para o início da demonstração aérea O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? ganham? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?